Na tarde desta quinta-feira, um homem entrou em um consultório localizado na rua Raul Soares, no centro de Caratinga, e fez ameaças a um médico. As imagens do circuito interno mostram o rapaz entrando na clínica de ginecologia, onde pelo menos cinco pessoas aguardam para ser atendidas. Após aproximadamente um minuto, o homem se dirige à secretária e faz as ameaças. Segundo ela, ele perguntou pelo médico Ivan Benedito da Silva. Com a informação de que ele não estava, o autor disse à funcionária que foi ao local para matar o profissional de medicina. Nas imagens, repare que o rapaz chega a apontar a mão para a cintura, gesticulando para a secretária, que estava armado. Após a ameaça, o homem, que aparenta ter entre 25 e 30 anos, saiu tranquilamente. A polícia militar motorizada da PM foi acionada e, após rastreamento, Hilton Marino Rodrigues Júnior, de 26 anos, foi localizado. Esse fato veio em repercussão em Caratinga. As imagens circularam em algumas redes sociais e um civil notou a presença dele próximo ao comércio e ligou o 190 informando a presença desse rapaz, que parecia muito com o que estava sendo indicado como o autor da ameaça, as guarnições do Jeff Moore, as motocicletas, se deslocaram lá e conseguiram localizar ele. Parece que ele estava utilizando o sinal Wi-Fi, que era aberto no local. Foi abordado, na verdade, ele nem estava esperando ser abordado. Ele não imaginava a situação, a repercussão que deu essa tentativa de ameaça, essa ameaça ao doutor. Deu os motivos dele, nós conversamos com ele sobre aquela... Ter colocado a mão na cintura, sugerindo estar armado, ele informou que não tem arma de fogo. Eu fui até o endereço onde ele se encontra, aqui em Caratinga, conversei com a atual mulher dele e a mãe da mulher dele. Entrei no imóvel, porque a situação, eles me permitiram fazer uma busca no imóvel, não localizei nada, nenhum arma de fogo, nem nada que fosse, nenhum material ilícito. Retornamos, passei a situação para ele e deslocamos até a delegação. E no local, a esposa dele realmente estava com uma criança recém-nascida? Foi possível comprovar isso? Sim, parece que a criança já tem, talvez, um mês ou mais. Ela passou essa situação, ela fez uma discussão com o médico, mas eu não entrei em detalhes, fiquei mais atento ao fato da ameaça. Segundo o Hilton, há cerca de dois meses, sua esposa deu entrada na maternidade de Caratinga, prestes a dar à luz e o médico teria se recusado a fazer o parto da criança. Ele alega que, posteriormente, o parto de sua filha apresentou complicações, o que teria deixado sua esposa impossibilitada de ter outras crianças no futuro. Ele afirma ainda que não foi ao consultório com a intenção de tirar a vida do médico, mas que iria agir de má fé e não estava armado. Ela chegou para ganhar a criança pelo SUS, só que ele afirmou com toda certeza que a criança iria morrer, pelo fato que ele não ia tomar nenhuma providência, a não ser que a gente pagasse. E a gente não esteve lá para fazer essa cirurgia particular, não, pelo SUS. Nesse momento, ela chegou, reclamou comigo a situação e eu fiquei indignado. Mas até então não tomei providência pelo fato que eu estava preocupado com ela e tinha que retornar para casa, porque ela estava passando mal. Porque ele não aceitou ela ficar no hospital de forma alguma. Portanto, a minha esposa não pode mais conceder filho, porque passou da hora para a criança de nascer. Não estava armado, não. Mas passou pela minha cabeça, sim. Encontrar ele lá e agir de muita má fé com ele, mas até então tirar a vida dele, isso aí não passou no meu coração. E por que você fez o movimento, então, para a secretária dele, que deu a entender que você estava armado e chegou no consultório dizendo que você iria matá-lo? Pelo fato da indignação, entendeu? Então, eu me senti indignado naquele momento e fiz aquilo mais para poder dar um susto nele.